Ai, o pé da Xuxa tá me incomodando, Xuxa. Fim. A Xuxa não quer saber de me ajudar. Oi, oi, gente! Hoje nós vamos conhecer mais uma das maravilhas de coisinhas que a Xuxa deixou nos anos 80, nos anos 90, pra nós, eternos baixinhos. Então vem comigo que esse vídeo é especial. Como todo vídeo da Xuxa, né, meu anjo? Baixinho, vem que hoje eu tô Xuxônico! As coisas que eu vou mostrar pra vocês são coisas que eu tive na minha infância. Não são as mesmas, né? Porém, eu consegui comprá-las de novo. Uma delas é até daquele cara, daquele homem. Lembra que eu falei pra vocês que comprou um galpão e tinha um estoque de uma loja dos anos 90 de brinquedos? Então, veio neste lotão que eu comprei há um tempo atrás, uns anos atrás. E a outra coisinha eu acabei achando no Mercado Livre. Então vamos embora pra essas duas coisas. A primeira delas, já estou vendo aqui, ó, é esse porta-lápis. O que que acontece com esse porta-lápis? Esse porta-lápis, ele é... não é daqui do Brasil. Ele é da Argentina. O meu pai, lembra do vídeo anterior que eu falei pra vocês que ele ia muito pro Paraná, pra Argentina, pro Paraguai? Ele trouxe de lá isso daqui pra mim. O mais legal foi ter achado ele todo na embalagem. Né? Pura loucura. Meu Deus, que loucura. Atrás, olhem só que máximo. Tem essa imagem pra gente pintar. A gente vai pintar? Nunca. Olha só aqui, ó, o giz batia e rabiscava o negócio todinho. A embalagem não tá mais tão divinamente bonita, porém, é o que temos. Como ele é um porta-lápis, ele é um copinho. Eu fazia isso muito de copinho pra tomar refrigerante, tá? Então vem a imagem da Xuxa. Aqui atrás vem o beijinho dela. Aqui temos o... Acalma, vou desse lado aqui primeiro. O Xuxa. E aqui nós temos o Xá. Tá vendo? Olha, ele faz um barulhinho. É porque aqui dentro tinha uns glitters, assim, umas purpurinas. E tá cheio de letrinhas pro nome da Xuxa. Né? Ele tinha água aqui dentro. Como a água saiu daqui, eu não faço a menor ideia. Se desce, né, pra botar água... Saiu toda purpurina na minha mão. Então, provavelmente, tem uma coisa quebrada. Nossa... Nossa... É muito glíteres! Ai, vou ficar mais gliterinário. Vou botar no meu corpo. Eu coloquei os giz pra até tirar. Não sei se eu vou colocar de volta assim. Mas, talvez. Eu acho que vou. E vou dizer pra vocês que eu amava giz de cera quando eu era criança. Lembra que eu acho que eu contei já aqui que eu comia cola, né? E giz também era um problema. Ele é vazado no meio. Eu não lembro disso. Quando eu ganhei isso daqui, eu não usei o giz. A embalagem eu joguei de fora. E aí a minha mãe me chamava de lá pra que guardar essa embalagem dessas coisas. Osvalia dinheiro, né, mãe? Tá, então, primeira coisa é um porta-lápis na Xuxa. Agora, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é onde está. Ó, onde está? Preciso achar. Achei! É este canudinho. Esse canudinho. Ai, meu Deus. Esse canudo, ele tem essa boquinha aqui, ó. Eu lembro que quando eu ganhei, eu achava o máximo e eu pegava essa boquinha e ficava colando assim na minha bochecha pra dizer que a Xuxa estava me dando beijinhos. Sim, eu fazia isso. Outra coisa que eu amava nas coisas da Xuxa é quando tinha imagem do Xuxo. Eu era apaixonado pelo Xuxo. Aliás, aquela música, meu canuzinho Xuxo, eu acho uma injustiça até hoje. Ah, tem uma foto da Xuxa que tá muito bizarro. Eu não sei o que fizeram. Parece que tem tanto Photoshop nessa imagem que ela tá, tipo, pintada de aquarela. E tem o praga. Boquinha da Xuxa, era o nome do canudinho. Embaixo tá escrito assim, ó. Quem fez isso daqui? Atri Nailux, do Brasil. Gente, nunca nem ouvi falar. O canudo que faz sua bebida ficar muito mais divertida. Recomendado para crianças acima de 3 anos. Fabricado com material atóxico. Lavar após o uso. Ele não era um canudo, isso me deixava um pouco nervoso. Ele não é um canudo muito longo. Então a gente colocava na bebidinha e dava um certo probleminha. Porque tá vendo? Ele é bem curtinho. Aqui ele é maior. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ali, ó. Ele vem até aqui pra gente conseguir encaixar a boquinha. Não era uma coisa assim. A gente dá um beijinho na boca dela, né? Ou não, né? Ou podia virar. Gente, é verdade. Que loucura. Porque dava um beijinho na boca dela. Eu botava o beijinho virado pra mim. Que fixação, né? A gente bota o beijinho assim, ó. Que nem o Praga tá usando. Ai, meu Deus. Gente, como eu era. Eu queria beijar a Xuxa a qualquer custo. Que engraçado que as pessoas não faziam a sobrancelha, né? Tá assim uma coisa louca essa sobrancelha. E a raiz. A raiz do cabelo dela tá muito estranha. Olha ali. Parece que ela não pinta meses assim, sabe? Apesar de que hoje é moda, né? Embora eu não goste muito. Mas, ó. Tá bem estranho. Parece que tá seco, carbozelo. E vocês? Ainda tem coisas da Xuxa da infância de vocês? Deixa aqui nos comentários. Me siga nas redes sociais. Se inscreva nesse canal se você é um louco que ainda não é inscrito. E me conte tudo das suas experiências. Experiências Xuxônicas. Ah, também tô esperando a sua cartinha, hein? Para de ser louco. Sou louco. Um beijo. Tudo de bom. E até amanhã. Mua!